Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o ciclo do nitrogênio, mas antes de iniciarmos o assunto, vem comigo numa breve introdução sobre esse elemento. Depois do carbono, hidrogênio e oxigênio, o nitrogênio é o quarto elemento mais presente na composição das plantas, sendo o macronutriente essencial mais absorvido por elas. Você sabia que cerca de 78% da atmosfera é composta por nitrogênio? Pois é, embora o nitrogênio seja abundante na atmosfera, a forma na qual ele se apresenta chamada de gás nitrogênio, de azoto ou de nitrogênio não é assimilável pelas plantas. As formas de absorção do nitrogênio que as plantas podem absorver na solução do solo são amônio e nitrato. Então, para que o vegetal incorpore o nitrogênio em seus processos, ele precisa em alguns casos da atuação de certos organismos associados às plantas e em outros precisa da adubação nitrogenada. O ciclo do nitrogênio Podemos dividir o ciclo do nitrogênio em quatro etapas, fixação, amonização, nitrificação e desnitrificação. Na primeira etapa do ciclo, ocorre a fixação do nitrogênio atmosférico através da ajuda de bactérias, sendo as mais importantes do gênero risóbio, que vivem associadas às raízes de plantas laguminosas como soja, feijão e ervilha. Por meio da formação de nódodes na região cortical das raízes dessas plantas, as bactérias agem captando o nitrogênio atmosférico e transformando-o em amônia. Assim, as bactérias estabelecem uma relação mutualística com o vegetal, fornecendo às plantas os sais nitrogenados na forma que elas precisam e, em troca, recebendo delas a matéria orgânica que foi produzida no processo. Ainda sobre essa primeira etapa, vale salientar que ocorre a fixação física do nitrogênio também. Em decorrência de descargas elétricas no solo provenientes de fenômenos físicos como raios e feijas elétricas, o gás de nitrogênio se transforma em amônia, mas as quantidades produzidas nesse processo são bem pequenas. A amonização A segunda etapa do ciclo consiste na liberação de amônia para o solo através da ação de decompositores da matéria orgânica nitrogenada. Após essa liberação, a amônia combina-se com a água do solo e forma o hidróxido de amônio, que se ioniza e resulta na produção do amônio e da hidroxila. Na terceira etapa, chamada de nitrificação, ocorre a oxidação da amônia em nitrito e, logo em seguida, o nitrito vira nitrato. Esse processo é auxiliado por bactérias nitrificantes. O processo de nitrificação, portanto, se subdivide em dois. Nitrosação Onde as bactérias do gênero nitrosocorros e nitrossomas auxiliam na oxidação da amônia em nitrito E nitração, que é a oxidação do nitrito em nitrato, sendo a conversão feita pelas nitrobactérias. Uma vez que o nitrato é liberado, ele pode ser diretamente absorvido e utilizado pelas plantas ou convertido em propostos orgânicos. A quarta etapa que finaliza o ciclo do nitrogênio se chama desnitrificação. Assim como há bactérias nitrificantes, também existem as desnitrificantes. Essas últimas utilizam os nitratos e os transformam em gás ou nitrogênio, por meio do processo de desnitrificação. E assim, o ciclo retorna ao início. Ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de curtir, comentar sugestões de assuntos que vocês querem ver aqui no nosso canal e mandar para aquele amigo que precisa relembrar esse tema.